Olá! Continuando nossa série sobre os mascotes da turma, nesse vídeo você vai conhecer o cachorro mais doido da turma da Mônica. Monicão é o personagem da turma da Mônica criado por Rosana Munhoz. Ele é o cachorro na Mônica, famoso por ser bastante agitado, inquieto e muito hiperativo, sempre causando confusões aonde passa. Mas no começo ele não era bem assim. Ele estreou em março de 1994 na edição 15 da revista Parque da Mônica. Já na capa, os leitores da época nem deviam imaginar o que os meninos teriam dado para Mônica naquela caixa de presentes misteriosa. Na página seguinte, ela diz que a revista está cheia de novidades, mas que a surpresa maior era o presente que o Cebolinha deu para ela. Sendo assim, começa a história presente de aniversário atrasado. Nela, o Cebolinha e o Cascão esquecem de dar o presente de aniversário da Mônica e resolvem dar atrasado. Mas, dar o quê? Assim, eles se deparam com algo e o Cebolinha tem uma ideia, vai dar um cachorro para ela. Os leitores deviam ter pensado que era um cachorro comum, mas o Cebolinha deixa claro que quando a Mônica olhar para o cachorro vai ter uma surpresa. Então, ele deixa várias pistas no Parque da Mônica para que ela localize o presente. Depois de passar vários apuros e muito estresse, a Mônica acha os dois e quando abre a caixa, aparece um cão com a cara dela. Os meninos até zoam. Um cão com a cara da Mônica. Um Monicão. Depois de chamarem o cachorro de ridículo, Monicão mostra que veio e a história finaliza com Cebolinha dizendo De agora em diante, vamos ter que fazer dois planos infalíveis. Um contra a Mônica e outro contra o cachorro. Como não se sabe ao certo quem roteirizou essa história, não dá para afirmar quem exatamente criou o Monicão. Mas tudo indica que seja realmente a Rosana Munhoz, pois é bem o estilo dela essa historinha. Assim, o que era para ser só uma brincadeira de uma história, acabou virando o mascote oficial da Mônica. Substituindo o Napoleão, um cãozinho que a Mônica teve lá nos anos 70. Quem quiser saber mais sobre ele, é só ver o vídeo sobre personagens esquecidos parte 2 aqui no canal. O cachorro voltaria a dar as caras novamente em poucas aparições nas revistas da Mônica e até da Magali. No entanto, no início ele era bem mais calminho e não tinha características significativas. Era apenas um cachorro dentuço com a cara da Mônica. Nos anos 2000, passou a ter participações maiores na turma, começando na edição 212 da Mônica, na Globo, na história Cachorro Doidinho. Onde vemos características que fariam parte do personagem a partir daquele momento. Passando a ficar mais arteiro, rebelde e a fazer suas traquinagens. Sendo daqueles cachorros que saem lambendo todo mundo, mordendo o que não deve e causando bagunça onde passa. Como na história Maluco com o Luca, onde a Mônica encontra com o Luca, fica caidinha por ele, mas o Monicão faz com que ela passe vergonha. O Luca resolve brincar com o cãozinho e, bem, não dá muito certo. Depois de muita confusão, o Luca dá uma dura no Monicão, deixando o pobrezinho triste e comportado. Então, o Monicão ainda leva uma lição de moral da Mônica, até que ela chama o Luca de gatinho, ele interpreta errado e lá se vai tudo de novo. Essa é uma das histórias que traz a marca do Monicão, tendo várias desse estilo desde então. Na Turma Jovem, teve uma pequena ponta na edição 56, sendo apenas citado pela Mônica. E nos desenhos, o Monicão fez uma ponta no Em Busca do Nariz de Isabelle. Oh não, Monicão! Protagonizou muita confusão pra um só Monicão. Quando eu pegar quem fez isso, eu... Ai, Monicão, só podia ser você! Não Morda Tudo Que Voa Monicão! Ei, aonde você vai? Volta aqui! E CNGB 7 O que que é isso? Monicão! Na série Biduzidos, uma série que reúne os mascotes da turma e que estreou em janeiro de 2018 no YouTube, o Monicão não fazia parte dos personagens principais, tendo apenas o Bidu, Chauvinista, Mingau, Floquinho e Giselda. Ele só estreou no décimo episódio, dia 7 de junho de 2018. Já nos quadrinhos, não teve nenhuma edição com seu nome. Hello darkness, my old friend. Mas e vocês, o que acham do Monicão? Gostam dele? Alguém preferiu o Napoleão aí? Deixem nos comentários ou respondam no card do vídeo. E é isso pessoal, espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Se gostou, já sabe, deixe seu gostei. Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a turma da Mônica. E até a próxima galera!